Bom, aqui a gente vai falar então das causas do contrário, da hipocalcemia, da baixa concentração de cálcio no organismo. A deficiência de magnésio pode estar associada à baixa concentração de cálcio no organismo também. Esses dois íons têm uma correlação muito grande no nosso corpo, né? Embora a gente... a gente até vai falar de magnésio daqui pra frente, mas o magnésio ele é um mineral um tanto quanto subestimado no nosso organismo e pouco se fala dele, né? Numa dieta alimentar equilibrada, mas a correlação deles é muito grande, né? A ingestão de cálcio junto com o magnésio vai regular diversos processos metabólicos no nosso organismo. Então a associação entre eles é muito grande e normalmente quando um abaixa, o outro abaixa também. Então a gente tem essa relação entre eles. Deficiência de vitamina D. A gente já falou anteriormente que a vitamina D é a vitamina responsável pela absorção de cálcio no organismo, né? Lembrando que boa parte dessa vitamina D, ela está presente por formação do nosso corpo, né? Através do estímulo, né? Vindo dos raios solares, né? Mas se a gente tem uma baixa concentração dessa vitamina, existe uma menor concentração de cálcio. O cálcio não consegue ser absorvido pelo nosso organismo nem pra se depositar e nem pra ficar circulante na corrente sanguínea, né? Então é tão pouco cálcio que ele vai estar em baixa quantidade nos dois blocos, né? Tanto no sangue quanto nas reservas, tá? Doenças gastrointestinais que vão interferir na absorção ou da vitamina D ou do cálcio ou dos dois, né? Então muitas vezes a gente fala na desnutrição como sendo a não ingestão de determinado nutriente. O que nem sempre acontece. Às vezes a pessoa tem uma alimentação ali adequada, certinha, correta, né? Com todos os nutrientes que ela deveria estar consumindo, só que o organismo não consegue absorver. Então você pode estar tendo um problema associado à absorção do nutriente e não à ingestão. Então o problema não está na entrada do nutriente no organismo, e sim na forma que ele vai passar pra corrente sanguínea. Então chega e ele não consegue ser absorvido. Isso faz com que o organismo tenha uma baixa concentração de cálcio no sangue. Hipoparatireoidismo, então é uma paratireoide que vai trabalhar abaixo do que ela deveria, né? Então quanto menos a paratireoide trabalhar, menor quantidade de paratormônio e menos cálcio vai ser tirado da reserva e jogado pra corrente sanguínea. É por isso que a calcemia vai estar abaixo, né? Então pode ser sem causa aparente, idiopática, ou por causa cirúrgica, né? Então em determinada cirurgia ali, ou na região da própria tireoide, ou então alguma outra cirurgia que tenha acometido como consequência a paratireoide também. Casos de insuficiência renal, tá? Nefrose ou outras condições com baixos níveis de proteínas séricas. Lembrando que as proteínas vão estar ali muito relacionadas à circulação do cálcio. A gente falou isso no início da apresentação da parte de cálcio. Em quadros de pancreatite aguda. Então muitas vezes eles vão utilizar o cálcio pra avaliar esse quadro, tá? Tanto na hipocalcemia quanto na hipercalcemia. Então tanto a baixa quanto a alta, eles podem estar ali associados ao evento pancreático, né? De inflamação do pâncreas. Porque boa parte dos quadros de pancreatite pode ser causados por cálculos na região biliar. E esse cálculo, né? Da vesícula pode acabar ali obstruindo uma parte do pâncreas, causando essa inflamação, tá? Pseudohipo para tireoidismo e o uso de alguns medicamentos, né? Como corticosteroides, como a própria calcitonina, né? Que vai fazer exatamente o contrário. Vai estimular essa chegada do cálcio nos ossos. Insulina, glucagon, glicose, sais de magnésio, tá? Vão ser responsáveis ali por baixar essa concentração de cálcio no sangue.